Galera, qual a diferença entre um trabalho de conclusão de curso, da graduação, e uma dissertação de mestrado? Basicamente, a diferença é que um trabalho de conclusão de curso tem por objetivo avaliar se o aluno da graduação tem capacidade de ser um pesquisador, de aprender sozinho as coisas. Se ele tem a capacidade de redigir um texto explicando, dialogando com autores daquela área do conhecimento, um trabalho de conclusão, portanto, ele não precisa ser exaustivo, ele não precisa dominar todas as questões que envolvem uma certa área do conhecimento. Ele pode se limitar a fazer uma certa sistematização de um conhecimento que já existe, dos autores mais importantes, e estabelecer um diálogo entre esses autores para chegar em uma conclusão, ou para chegar em considerações finais. O objetivo, portanto, de um TCC é demonstrar essa capacidade de fazer pesquisas, de poder seguir uma carreira profissional, aprendendo sozinho, pesquisando sozinho as coisas. Ele consegue demonstrar que ele sabe fazer as coisas e ir produzir o seu próprio conhecimento sozinho, com autonomia, após terminar a graduação. Uma dissertação de mestrado é muito mais abrangente e mais aprofundada, claro. Uma dissertação de mestrado, o aluno precisa demonstrar que ele domina aquela área do conhecimento. Então, ele precisa demonstrar que ele é um pesquisador que não só já sabe articular as referências bibliográficas sozinho, certo? Mas ele precisa demonstrar que ele domina aquele assunto, ele sabe até onde vai o limite do conhecimento, tá? A dissertação de mestrado, portanto, ela não precisa ser inovadora, ela não precisa trazer uma ideia ou uma hipótese original, como seria o caso de uma tese. Ela não precisa fazer uma contribuição completamente nova para a comunidade científica, tá? Mas ela precisa delimitar qual é o estado da arte naquele assunto, até onde foi o conhecimento naquele assunto. O pesquisador, no nível de dissertação de mestrado, ele precisa demonstrar que ele domina completamente aquela área de estudo, tá? Essas que são as diferenças básicas, né, entre um TCC e uma dissertação, tá? São, tem a ver, portanto, com o grau de contribuição que um trabalho desse tipo pode apresentar. Já vi trabalhos de conclusão de curso de graduação muito bons, que poderiam ser dissertações de mestrado. E já vi também dissertações de mestrado que têm ideias lá originais, que poderiam ser quase que teses de doutorado. Legenda Adriana Zanotto